O tetracampeão mundial de boxe, a Celino Popó Freitas já está se preparando para o seu retorno aos índices. Ele vai enfrentar o argentino Mateo Verón no próximo dia 15 de agosto na Arena Santos. O adversário de Popó, o argentino Mateo Verón, é 13 anos mais novo que o brasileiro. Mas isso não preocupa nem um pouco o Popó. O que importa mais é mais a experiência do que a juventude. Até porque eu me preparo como se eu fosse um jovem também. Treino todos os dias, para essa luta, a minha preparação está sendo de 5 meses, não é de 1, 2, 3 meses. É 5 meses me preparando para essa luta, me dedicando o máximo possível. A parte física, que para mim é essencial, que tem que estar 70% em cima do ringue, é o preparo físico. Eu estou fazendo isso direitinho. Conheço um pouco, já assisti algumas lutas também, do Verón. E eu tenho certeza que o que vai acontecer, o provável que vai acontecer é o nocaute. Porque eu vou procurar o nocaute o tempo todo na luta. E se eu puder nocautear com os primeiros minutos, nos primeiros rounds, tenho certeza que isso vai acontecer. E tenho certeza, absoluta, absoluta. Eu nunca decepcionei o público brasileiro, os fãs do boxe, do Popó. E tenho certeza que essa não vai ser diferente. Já estamos aqui completando, finalizando o quarto mês, indo para o quinto. Até o dia da luta, nós vamos estar praticamente com 5 meses de trabalho. Então, é como eu falo, o Popó sempre foi uma pessoa que nunca, na realidade, ele parou de competir. Mas nunca parou de treinar. Ele sempre joga futebol duas, três vezes na semana, né? Entende? Então, sempre está em uma atividade. O que acontece, o momento que confirmou a luta, entrou numa dieta, passou a se cuidar um pouco mais, na questão de um regime, deu continuidade e ênfase mais para os treinamentos de boxe. E está aí o Popó praticamente quase pronto para a luta. E está aí o Popó. E está aí o Popó.